Olá, pessoal, tudo bem? Na aula anterior, nas aulas anteriores, na verdade, a gente falou que para obter os termos elementares, termos de cada matriz elementar, envolvia integração, integração de funções que poderiam ser polinômios ou razões de polinômios, certo? Geralmente, o cálculo das integrais, ele é feito numericamente, e esse cálculo é feito dentro do elemento de referência para a obtenção das matrizes elementares, tá? O método mais usado, o método de integração numérica mais usado é o método de Gauss, ou Gauss Legendre, Legendre, tá? Tem outros tipos, Gauss-Jacob, até Newton-Colte, são métodos que têm a mesma filosofia, e eles permitem a integração exata de polinômios. São métodos bastante simples de implementar, bastante simples de compreender, e permitem a integração exata de polinômios e integração aproximada de razões de polinômios, de frações racionais, tá? Então, vamos ilustrar aqui a ideia do método. Então, nós temos que integrar uma função f de u, então, a f de u aqui, essa função, é o integrando. Como que se calcula uma integral? Ora, eu tenho que, a partir desse fzinho de u, eu tenho que obter o que se chama de uma antiderivada da função primitiva, certo? A antiderivada integral e indefinida. Então, se f de u é um polinômio, a primitiva é um polinômio de um grau maior. Com o método de integração numérica de Gauss, isso não é feito. Eu pego o próprio integrando, a própria função, substituo essa função em alguns pontos, com coordenadas u1, u2, etc., até o r, então, u são as coordenadas dos pontos de integração. Nesses pontos, eu avalio a função que eu quero integrar e multiplico por um peso correspondente, w1, w2, w3, wr. r é o número de pontos de integração, ui são as coordenadas dos pontos de integração e wi são os pesos de integração. Eu estou ilustrando inicialmente com um problema monodimensional para mostrar como o método é simples. Então, eu não preciso obter antiderivada ou integral indefinida. Eu pego a própria função, substituo em alguns pontos, multiplico por alguns pesos e somo. E é tão simples quanto isso. Está certo? O número de pontos de integração, r é o número de pontos de integração, depende do grau do polinômio a ser integrado. Polinômios com ordem maior, com grau maior, exigem mais pontos. Eu já vou ser mais específico quanto a isso. E a boa notícia é que as coordenadas dos pontos de integração e os pesos correspondentes já existem tabelados. A gente não precisa ficar preocupado em obter os w e os pontos de integração. Isso já existe tabelado. Os matemáticos já se debruçaram sobre esse problema há muitos séculos. Gauss, por exemplo. Então, é mais ou menos como antigamente a gente tinha que usar seno e cosseno. Eu não me preocupava em desenvolver uma tabela de seno e cosseno. Eu tenho que saber usar, porque outras pessoas já desenvolveram a tabela. Então, os pesos de integração e os pontos de integração já existem tabelados para diferentes elementos de referência. Está certo? Então, especificamente, aqui para o elemento de referência monodimensional, aqui está. O problema 1D só tem uma variável, que no elemento de referência é o eixo u. O elemento de referência vai desde u igual a menos 1 até u igual a mais 1. Então, esse é o elemento de referência em problemas monodimensionais. Qualquer elemento real vai ser mapeado nesse elemento de referência. Então, a integração vai de u desde menos 1 até 1 da minha função f de u, que vai ser avaliada numericamente, simplesmente somando alguns termos, r termos. Cada termo corresponde ao valor da função de um ponto multiplicado pelo peso correspondente. Então, esse método de integração, ele não tem nada a ver com outros métodos de integração numérica, como método dos trapézios, método de Simpsons, tem que somar a área. Não, é um método muito, muito mais simples e direto. Mas, é um método que permite obter soluções exatas, integrais numéricas, exatas para funções polinomiais. Está certo? Então, com r pontos de integração, este método permite integrar exatamente um polinômio de ordem m menor ou igual a 2r menos 1. Vamos traduzir isso de maneira mais simples. Então, passando aqui esse 1 para o outro lado e o 2 dividindo, eu tenho aqui o número mínimo de pontos necessários para integrar exatamente um polinômio de grau m é dado por essa expressão aqui. Está certo? Então, eu fiz uma tabelinha. Se eu tenho um polinômio de grau 1, basta um ponto de integração, que a integração vai ser exata. Para dois pontos de integração, para o polinômio de ordem 2, então, eu coloco 2 mais 1, 2 mais 1 é 3 dividido por 2, dá 1,5. Não posso ter o número fracionário de pontos de integração. Então, 1,5 é redondo para cima, dois pontos de integração. Se eu tenho um polinômio de grau 3, então, eu tenho aqui 3 mais 1 dividido por 2, bastam dois pontos de integração. Para fechar aqui, se eu tivesse 6, um polinômio de ordem 6, ou mesmo um polinômio de ordem 7, substituindo aqui, então, 6 mais 1 ou 7 mais 1 sobre 2, arredondando, dá 4. Eu tenho apenas quatro pontos de integração. Então, a gente verifica que o número de pontos de integração não é enorme, é um número de pontos bastante pequeno, na verdade. Isso é bastante simples de implementar no computador, uma vez que a gente tenha já disponível e se tem os pesos e os pontos correspondentes. Certo? Eu vou ilustrar a ideia. Como eu disse, nós não vamos nos preocupar com a dedução matemática, com a teoria da dedução dos pesos e dos pontos. Isso é um ramo da matemática. Alguns livros de elementos finitos têm até a ideia do procedimento de como obter os W e os pontos de integração. Nós não estamos preocupados. Mas eu vou ilustrar a ideia com um probleminha bem simples. Supondo que eu tenha uma função f de u, primeira ordem, de primeiro grau aqui. Então, uma reta. E eu quero calcular a integral dessa função para u entre menos 1 até 1. Ora, integrar essa função significa calcular essa área pintada de amarelo. Essa área pintada de amarelo, então, é a integral correspondente a f de u de u, onde o f de u é essa função linear representada pela curva em vermelho. Mas é bem óbvio que essa área amarela é igual a essa área achurada que está aqui. Está certo? Então, eu vou aqui e voltar. Essa área amarela tem um triângulo a mais para cima, mas falta um triângulo para baixo. Então, uma coisa compensa a outra. A área achurada é igual à área amarelo. Quanto vale essa área achurada? É a área de um retângulo cuja base é 2, de menos 1 até 1, e cuja altura é f de 0. É o valor da função para u igual a 0, aqui na origem. Então, essa integração, que é exata, basta multiplicar o valor da função para u igual a 0, seria o ponto de integração, por 2, que seria o peso de integração correspondente. E essa integral, como eu disse, é exata. Então, isso serve para ilustrar a ideia do método no caso de uma função de primeira ordem. Mas a ideia é que para outras ordens, outros graus, a integração, ainda assim, é exata. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma tabela de pontos e pesos de integração para o elemento de referência monodimensional. Então, aqui R é o número de pontos de integração. Então, para um ponto de integração, eu consigo integrar exatamente um polinômio de ordem 1, de grau 1. Para dois pontos de integração, eu consigo integrar exatamente um polinômio de ordem 3 ou menos. Certo? Para três pontos de integração, eu consigo integrar um polinômio de ordem de grau 5 ou menos. E para quatro pontos de integração, eu consigo integrar exatamente um polinômio de ordem de grau 7. Então, aqui eu tenho, no caso de um único ponto de integração para um polinômio de grau 1, o valor do ponto é U igual a zero e o peso é 2. Exatamente como no exemplo da função linear que eu tinha mostrado há pouco. Está certo? Então, o ponto e o peso. Para um polinômio de ordem de grau 3, eu preciso de dois pontos. Aqui estão os dois pontos, a coordenada com o valor positivo e a coordenada com o valor negativo. E o peso correspondente é 1. Então, multiplicar por 1 significa não multiplicar por nada. Então, basta avaliar a função a ser integrada nesses dois pontos de integração, mais 1 sobre a raiz de 3 e menos 1 sobre a raiz de 3, e somar, se o polinômio for um polinômio de grau até 3, a integração vai ser exata. Para três pontos de integração, aqui eu tenho os três pontos, U igual a zero é um ponto, U igual a mais 3, a raiz de 3 sobre 5 é outro ponto, e outro é um valor negativo. E os pesos correspondentes? Para o ponto U igual a zero, o peso é 8 nonos, e para os outros dois pontos, o peso é 5 nonos. Então, se eu tenho um polinômio de grau 5 e eu quero integrá-lo exatamente, basta avaliar esse polinômio em três pontos. No ponto U igual a zero, dá um valor e eu multiplico por 8 nonos, e nesses outros dois pontos, eu avalio e multiplico por 5 nonos e somo o resultado final. Integração é exata. E assim para outros números de pontos de integração e graus de polinômio. Então, aqui são todos os números, aqui eu tenho quatro pontos, pegando todas as combinações de sinais positivos e negativos e os pesos correspondentes. Está certo? Então, vamos ilustrar isso com um exemplo. Ainda, no problema monodimensional, eu quero, então, integrar essa função que está aqui entre parênteses. Claro que no problema monodimensional, a integração pode ser feita à mão, analítica, de maneira bem simples. Aqui a ideia é muito mais ilustrar o método. Está certo? Então, eu quero ilustrar essa função, a integral dessa função. A função f de U é o integrando, é o que está entre parênteses. Como eu disse, eu não vou obter primitiva, antiderivada, coisa nenhuma, eu vou trabalhar diretamente com o integrando, com a função a ser integrada. É uma função que tem grau 3, então, M igual a 3. Para M igual a 3, a gente já viu o número de pontos necessários, bastam 2 pontos. Usando apenas, tão somente, 2 pontos de integração, eu consigo uma integração exata desse polinômio. Está certo? Então, usando, de fato, o número mínimo de pontos, é usual utilizar o número mínimo de pontos. Então, são simplesmente, eu vou avaliar a função desses 2 pontos e multiplicar pelo peso correspondente e somar o resultado. No caso de R igual a 2 pontos, a gente já viu na tabela anterior, os dois pontos têm essas coordenadas, 1 sobre a raiz de 3 menos 1 sobre a raiz de 3, e multiplico pelo peso que é igual a 1. Então, eu vou simplesmente avaliar essa função que está aqui, F de U, nesses dois pontos, então, aqui, e multiplicar pelo peso. O peso é 1, não vou fazer conta nenhuma, na verdade. Isso daqui é a minha função original F de U avaliada no ponto 1 sobre a raiz de 3. E esse outro termo entre colchetes é a minha função F de U no ponto menos 1 sobre a raiz de 3 multiplicada pelo peso correspondente, que é 1. Então, a multiplicação é irrelevante aqui, multiplicar por 1. Está certo? Tem alguns termos aqui, aqui está elevado ao cubo é positivo, elevado ao cubo é negativo, corta, corta tudo. Dá para fazer isso aqui imediatamente, é bem simples. Dá 26 terços. E esse valor é exato. Se vocês quiserem verificar, parem o vídeo, calculem essa integral analiticamente, substitui os limites de integração e vocês vão obter 26 terços. Bastante simples. Como eu disse, esse método de integração numérica, ele serve tanto para 1D, 2D e 3D. E 1D, ele não tem, não mostra o seu potencial de fato. Vamos ver em 2D, que aí ele já começa a ser bem mais relevante. Então, eu quero integrar agora uma função de duas variáveis, F de Uv, D Udv, dentro do elemento de referência. A ideia é rigorosamente a mesma. eu avalio a função em alguns pontos, só que agora cada ponto tem duas coordenadas, U e V, e multiplico pelo peso correspondente. Faço isso em R pontos, certo? E somo o resultado total. E a integração pode ser exata, dependendo se eu utilizar o número de pontos corretos. Então, para o elemento de referência triangular que está dado aqui, a minha integral de qualquer função que seja, então pode ser um, mesmo que eu esteja usando o elemento de segunda ordem, terceira ordem, não interessa que eu tenha o elemento triangular, estangular, a região que ele abrange, essa região delimitada pelas linhas em azul, está aqui, está? Essa é a integração, qualquer que seja a função de U e V dentro do elemento triangular. Então, o meu U varia de 0 até 1 menos V e o meu V varia de 0 até 1, tá? No caso do elemento triangular, a teoria mostra que eu preciso do número de pontos mínimos dado aqui por essa tabela. Então, M é a ordem, o grau do polinômio a ser integrado e R é o número de pontos de integração. Para um polinômio de grau 1 basta um único ponto de integração. Para um polinômio de grau 2, eu uso 3 pontos de integração, etc. Para um polinômio de grau 6, eu vou precisar de 12 pontos de integração. E todos esses pontos e pesos já estão disponíveis, já estão tabelados. Então, aqui eu mostrei alguns pontos e pesos, tá? Essa tabela aqui é só uma parte de uma tabela que poderia ser mais ampla. Então, para M igual a 1, um polinômio linear de grau 1, basta um ponto de integração. quais são as coordenadas desse ponto de integração? U igual a 1 terço, V igual a 1 terço. Então, na verdade, são as coordenadas do baricentro do elemento de referência. Eu avalio, então, a minha função no baricentro com essas coordenadas e o resultado eu multiplico por 1 meio. E isso é um resultado exato para um polinômio a ser integrado que tenha grau 1. Certo? Se o meu polinômio tiver grau 2, aí eu vou precisar de 3 pontos de integração. E o método, ele dá outras opções. Aqui, eu tenho um conjunto possível de pontos de integração com o seu peso correspondente ou um outro conjunto também com 3 pontos. Então, esses dois conjuntos aqui com pontos de integração diferentes, um peso é igual, um sexto para todos eles, eles permitem esses 3 pontos integrar exatamente um polinômio 2D, função de duas variáveis de grau 2. Está certo? Depois, a gente vai ilustrar com um exemplo. Aqui, eu continuei um pouquinho mais minha tabela. Então, ainda no triângulo, dentro do elemento de referência, sistema UV, para um polinômio de grau 3, eu vou precisar de 4 pontos de integração. Estão aqui as coordenadas dos 4 pontos e os pesos correspondentes. Então, nesse ponto que correspondeu ao baricentro tem esse peso nos outros 3 pontos, o outro peso é 25 sobre 96. Aqui, para um polinômio de ordem de grau 4, preciso de 6 pontos, os pontos estão dados aqui, função de A e B, que são números reais, e os pesos estão dados aqui. Então, para os 3 primeiros pontos, o peso é 0,111, etc. Para os 3 outros pontos, o peso é 0,0549, etc. E, por fim, aqui nessa tabela, eu tenho para M igual a 5, eu vou precisar de 7 pontos de integração, as coordenadas dos 7 pontos estão aqui, C e D estão dados aqui no lado direito, e os pesos correspondentes também foram dados. Está certo? Então, vamos ilustrar com um exemplo, agora, tridimensional, desculpa, problema bidimensional, é triângulo de referência, então, eu quero integrar a função 1, menos U, menos V dentro do triângulo de referência. É uma função de grau 1, é bem simples de integrar, ainda assim, se vocês forem resolver essa integral a mão, analiticamente, ela já dá um certo trabalho, tá? Então, mesmo para funções simples, a integração numérica pode ser bastante útil, certo? Então, procurem, parem o vídeo e resolvam essa integral analiticamente. Vocês vão obter um resultado que se vocês acertarem vai ser igual ao resultado que é a integração numérica que a gente vai obter aqui, tá certo? Essa função, aliás, já apareceu anteriormente quando a gente tinha calculado termo-fonte do problema eletrostático utilizando o elemento triangular de primeira ordem, tá? A gente já tinha obtido, já tinha aparecido esse termo aqui uma vez, mas a gente não fez a integração explicitamente, eu só coloquei o resultado daquela vez, tá? Então, a função a ser integrada, o integrando é o que está entre parênteses, nesse caso, uma função de duas variáveis, problema 2D, 1 menos 1 menos V, tá? É um polinômio de grau 1, então, se é de grau 1, basta utilizar um único ponto que a integração já vai ser exata, tá? Então, utilizando um único ponto, tá? Cujas coordenadas são U1 e V1 multiplicando pelo peso correspondente, eu vou ter a integração exata. A gente já viu na tabela que o ponto, nesse caso, de um ponto de integração era o baricentro do triângulo de referência, coordenadas 1 terço e 1 terço, e o peso correspondente era 1 meio. Então, eu simplesmente vou avaliar essa função para U igual a 1 terço, V igual a 1 terço, e o valor da função vai ser multiplicado por 1 meio, tá aqui, Então, 1 meio é 1 peso, 1 menos U, 1 terço, menos V, 1 terço, certo? E o resultado é 1 sexto, e é exato. Esse resultado é exato. Exato. Caso alguém quisesse utilizar 3 pontos de integração, bom, seria desperdiçar, seria fazer cálculo desnecessário, mas ainda assim a integração vai ser exata, tá? Então, R aqui é o número mínimo de pontos para a integração exata, então, no mínimo 1. Usando 1 dá certo, usando 3 também dá certo. Então, agora eu vou utilizar um outro conjunto de pontos, nesse caso, 3 pontos de integração com seus 3 pesos correspondentes. Olhando na tabela, tá? Eu tenho mais de uma opção, escolhendo uma das opções. Um ponto é U igual a 1 meio, V igual a 1 meio, avalio a função nesse ponto e multiplico pelo peso 1 sexto. Segundo ponto, U igual a zero, V igual a 1 meio, avalio a função nesse ponto e multiplico por 1 sexto. Terceiro ponto, U igual a 1 meio, V igual a zero, tá? Avalio a função nesse ponto e multiplico por 1 sexto e somo cada termo e tenho a integração exata. Então, fazendo isso, aqui eu tenho a solução exata 1 sexto igual a que a gente tinha obtido anteriormente, tá bom? Então, aqui eu ilustrei a ideia e a aplicação da integração numérica. Ela é bastante útil com o método de elementos finitos, particularmente em problemas 2D, quando eu utilizo elementos de ordem mais elevada, a integração analítica dá muito trabalho, tá? Em 3D, mesmo o elemento 3D de primeira ordem, já é conveniente utilizar a integração numérica. Ela é bastante simples de entender, bastante simples de implementar no computador e, como eu disse, para funções polinoniais, ela permite obter soluções integrais exatas, tá? Para razões de polinômios, ela não é exata, mas também eu preciso de um certo número de pontos que nem é tão exagerado assim, tá? Dependendo da minha fração racional, um problema 2D, às vezes utilizando 7, 8 pontos, eu já consigo uma aproximação bastante razoável, mesmo de uma função que não é polinomial, que é a razão entre polinômios, tá? Então, esse método é muito útil e bastante utilizado com elementos finitos, muito mais do que utilização de integração analítica, feita à mão, tá certo? Então, na próxima aula, a gente finalmente vai sair do problema eletrostático, que a gente vê nele o tempo inteiro, mas só para mostrar que o método funciona para outros problemas, a gente vai, então, analisar um problema magnetostático usando elementos triangulares de segunda ordem, tá bom, pessoal? Até lá, então!